Rapaziada, hoje eu tô num lugar diferente, hoje eu tô no Beto Carreiro, aqui com o Júlio e com a minha mãe que tá lá do outro lado. A gente tá aqui esperando pra começar o show do Hot Wheels. Mas eu vou fazer um desafio pro... Ai, caraca! Vou fazer um desafio pro meu irmão, pro Júlio. Vamos lá, Júlio? Então bora! E esse desafio vai ser com esse filtro aqui dos times do Brasileirão da Série A. Vamos lá, Júlio? Vamos! Bora! E vamos ver qual que vai ser o primeiro time. Qual que é o nome desse time? É... Bete! Boa! Acertou! Caraca! Vamos ver qual que é o próximo. Vem, 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 vem! Coríntia! Vamos ver o próximo. É... Goiás! Acertou! Vai, vamos ver. É... Coríntia! Acertou! Ele tá acertando tudo, velho! E agora falta dois desafios pra ele poder completar e ganhar. Por enquanto tá acertando tudo, hein? O último vai ser o especial. Será que ele vai acertar? Vamos lá! O penúltimo desafio. É... Flamengo! Errou! Flamengo! Errou! Ah, rapazada, não é que é o Flamengo? Vamos ver, eu acho que não é, não. E agora o último desafio. Será que você acerta? Não, eu acerto! Vamos ver, eu vou colocar aí pra vocês verem. Vai ser com o time da Champions League. Vamos ver se ele vai acertar? Vamos ver qual time da Champions League o Júlio vai acertar. Vai ser o... É o... É o Pato! Acertou! É o Pato! Porra, Menor! É! Vocês gostaram do desafio assim? Comenta aí pra gente saber se vocês gostaram, que aí a gente traz mais dele. Eu vou trazer o Júlio nessa titica! Fala aí, Menor! Dois! Valeu!